E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu, mais ou menos, mais ou menos, galera, sério, eu não tô tão de boa hoje, por quê? Vocês sabem que invadiram a minha casa, isso mesmo, vocês viram que rolou um vídeo aqui no canal em que vem um rapaz aqui vestido igual o 007, o James Bond, tá ligado? E invadiu a minha casa, um cara que, mano, certamente é um espião, por quê? Porque ele veio aqui em casa e não fez nada de mal pra mim, nem pro Jack e nem pra casa. É, nem pra casa. Foi muito estranho o que ele fez, ele esperou o momento exato pra mim sair e entrar aqui dentro de casa. Pra quem não viu esse vídeo, corre lá no canal, acesse e assiste que vocês vão ver do que que eu tô falando. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês justamente sobre o assunto desse vídeo. Esse assunto gerou bastante polêmica, muita gente veio atrás de mim perguntando sobre isso. E hoje eu quero esclarecer pra vocês o que que eu penso sobre esse assunto. Bom, vamos pegar a nossa motoca ali enquanto a gente tem, né, porque logo logo a bichinha vai ser vendida e vai embora. Vamos comigo e eu vou bolando uma ideia junto com vocês. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? Beleza? Bom, vamos pegar a motoca aqui agora e vamos acelerar. E bom, galera, o que eu acho aí a respeito desse negócio do espião é que é o seguinte. Esse cara, ele veio em casa e ele não fez nada de mal pra mim e nem pro Jack, porque certamente alguém mandou ele na minha casa, tá ligado? Certamente. Agora, a questão é, quem faria isso, tá ligado? Tipo, geralmente as pessoas contratam alguém pra espionar quando quer saber alguma coisa, né? E o problema, galera, é que de uns tempos pra cá, eu acabei gerando muita polêmica com o pessoal na rua por causa dos meus vídeos, né? É, tive problema com o meu vizinho, tenho problema com as interesseiras, vira e mexe, eu recebo mensagem de interesseira que encontra meu perfil e pede pra deletar vídeo, tá ligado? É, se algum dia eu trouxe vídeo falando da interesseira, quem mandou eu tirar o vídeo, mano? Foi só uma delas, tá ligado? Sério, já recebi muito, muita mensagem, mano, de pai de interesseira, de irmão, de ex-namorado que voltou, tá ligado? Mano, é tenso esse bagulho, tá ligado? Dá muita coisa errada, muita coisa mesmo dá errado, tá ligado? Então, tipo, fica um pouco complicado a gente saber quem mandou o espião, tá ligado? Se foi uma interesseira ou se foi a turma do meu vizinho. A turma do vizinho, talvez seja um pouco complicado, por quê? Porque, mano, só sobrou o filho do vizinho, tá ligado? É um molequinho lá que acha que quer pá, tá ligado? E o vizinho que saiu foragido de Londrina, né? Pra quem acompanha o canal aí, tá ligado? Que o cara falava tanto de mim e acabou traindo a mulher, tá ligado? E detalhe, ele traiu a mulher com a mulher de um policial. O policial quer pegar o cara, mano. Quer pegar o cara, tá ligado? A polícia falou que vai pegar ele que não vai ter boca não, tá ligado? Não a polícia, sim o cara, tá ligado? Isso é informação que o filho dele passou pra gente lá na frente de casa, que vocês viram, tá ligado? Então, tipo, mano, tá estranho essa história. Quem será que foi que mandou esse cara lá em casa? Esse cara não foi lá em casa pra querer roubar, pra querer destruir nada. Parece que ele não é um invejoso, tá ligado? Ele, tipo, simplesmente foi lá. Isso é muito estranho, muito estranho mesmo. Muito. Tem alguém dando um salve ali? Um salvão? É, não vai, fio. Vamos daquele jeito. Alguém chamou esse espião, mano. E eu vou descobrir quem que é. Prometo pra vocês que eu vou descobrir quem que é, tá ligado? De repente eu não trago nem vídeo falando disso, mas que eu vou descobrir eu vou. Porque, mano, o cara invadiu a casa, tá ligado? Eu peguei e fui falar com o pessoal que entende, tá ligado? O máximo que eu vou conseguir prejudicar esse cara, tipo, na justiça, tá ligado? Pela lei, que seria o mais certo a se fazer, é por uma invasão de propriedade, tá ligado? Só também. Por quê? Porque ele não danificou nada na minha casa. Ele não roubou nada na minha casa, mano. Isso é muito bizarro, tá ligado? Um cara aparecendo no 007, aparecendo na sua casa do nada assim. E, tipo, só observar. Nossa, eu observei. Como que não observa aquilo ali, né? Muito estranho. A gente tem que descobrir quem que foi que mandou esse espião em casa. Meu Deus do céu. Não, o pior é o cara, mano. O cara é muito ligeiro, velho. Vocês viram no vídeo lá, mano, do jeito que ele conseguiu entrar na minha casa, mano. E ele entrou muito ligeiro, tá ligado? E do jeito que ele entrou, ele saiu ligeiro também. Isso que deixou mais assustado assim. Bizarro, mano. Bizarro. E, tipo, graças a Deus que eu não topei ele, né? Ele parece que não queria me encontrar, porque senão ele não teria se escondido no arbusto. Tá ligado? Ele não queria me encontrar, mano. Ele pegou e tava escondidinho no arbusto lá. Então, quer dizer o quê? Que ele não queria me ver, né? Então, muito estranho isso. A gente precisa descobrir. Ele entrou no quartinho lá no fundo de casa. Ficou lá um tempão só andando, andando pra lá e pra cá. Tá ligado? Mó estranho a situação. E, tipo, eu olhei lá e não encontrei nada. Tá ligado? Vou dar outra vasculhada pra ver se não tem nada dentro daquele quarto. Porque o quartinho lá do fundo que ele foi, ele ficou lá um tempo, acendeu até umas luzes. Tá ligado? Pra... Pra dar uma fuçada. Eu não sei. Muito estranho. Muito estranho. Alguém contratou esse cara pra ele sondar a minha vida, tá ligado? Tem uma Hornet aqui vindo a milhão aqui. O cara quer tirar um pega. A Hornet não. CB1000, tá ligado? Ai, que dó. Ai, que dó. Vem, vem, bebê. Vem, papai aqui. Vem. Minha MTzinha aqui, ó. Daquele jeito, né, mano? Vai saber se não foram os caras das motos aí que a MT dá pau que não chamou o espião também, né? E a MTzona, enfim, o bagulho e rouba a cena, tá ligado? Um vejoso chega e chora. Qual que é a pira do maluco, né, mano? De pegar e entrar na casa dos outros. A gente tem que descobrir quem que foi que mandou esse espião na minha casa. O cara é um espião, tio. O cara não é um invasor. O cara não... Tipo assim, por mais que ele tenha feito a invasão da propriedade ali, tá ligado? Ele não invadiu por querer invadir. Ele invadiu porque parece que é o trabalho dele. Porque ele entrou, mano, e observou e vazou, tá ligado? Ficou óbvio que ele fez, tipo, só o que mandaram ele fazer. Agora eu preciso saber uma coisa. O que é que foi que motivou a começar tudo isso, né? Porque eu não conheço o cara, tá ligado? Por isso que eu tô falando pra vocês. Que alguém certamente mandou ele. Porque eu não conheço o cara. Então como que ele brotou na minha casa? Nossa! Esse carrinho tá dando seta e já vai virar logo, logo. Então vai, Gipão. Ô, Gipão. Dando seta e não vira. Complicado, hein? Ó, o Kiki. Ladies and gentlemen. Kikshifter é um barulho, só vai nos pipô. E já chega no cenadeiro causando. Mas que carro da pamonha, fi. O negócio é louco, o negócio é louco. Ih, mano. Vou cortar meu cabelo ali, tá ligado? O cabelo tá horrível. Tá grande pra caramba o meu cabelo. Preciso dar um trato nisso, velho. O negócio tá zoado, fi. Estamos com o cabelo. Parecendo um bom bril, tá ligado? O cabelo é meio ruim. O negócio vai embolando tudo. Vai embolando tudo que fica uma loucura. Fica uma beleza. E chegou a hora da gente cortar, né? Até porque eu coloco o boné. Fica aquele negócio enrolado assim. Do lado assim da cabeça, sabe? É um negócio tão doido. O bom desse slider aqui que dá pra colocar o pé, né? Dá pra encostar. Que preguiça. Tô na preguicinha aqui de leve. Pá, pá, pá. Pezinho aqui. Ó, ó. Deixa que tá pego. O negócio tá estourando tudo, fi. Já brota logo. Vamos virar aqui nessa rua. Bololô. Tomar cuidado que aqui o Bololô é cheio de CMTU, fi. Bololô já virou uma multa aqui rapidinho. Perdendo ponto na carteira. Daqui a pouco a gente tá andando de bike. Ó. Meu Deus, mano. O barulho da MT tá animal, velho. Tá muito louco o barulho da moto, velho. Cê é doido, mano. Enfim. O bagulho é foda, mano. Eu andei comentando aí com vocês. Valeu, irmão. É nóis. Com a FZR6. É. FZR6. Sim. Ah, pode crer. É da Yamaha. FZR? Ó, FZR6. Ah, FZR6 dá pau em tudo que é as Hornet, né? Carburada. Carburada. Pode crer. Pode, pode. Top. O que importa é acelerar, né? Se divertir, né? O vento é pra todos. Tá bom. Essa aqui é 2015. Ah, é bitazão, fi. Rouba o Senna. Um salve ele pro mano ali que... Deu um salve do senadaleiro. Uma toca-chave. Falou que tem uma FZR600. Acho que é uma FZR600 que ele falou. Falou que tem carburada. Eu acho que eu não conheço essa moto. Mas... O que importa é o vento na cara, né, mano? Esse vento aí é pra todos. O que importa é a cilindrada. Eu, quando eu tinha minha fãzinha, eu causava. Vixe, maria. E, bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó. Se você gostou, já deixa o like. Que é muito importante. Vai ajudar bastante o canal. Beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, ué. Fui. Tchau, 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 tchau.